Olá a todos! Solte-os parafusos de montagem das rodas. Use uma chave de caixa número 21 e uma chave combinada número 21. Remova as porcas de fixação da barra estabilizadora para o tirante da barra estabilizadora e do suporte de suspensão. Se inscreva no canal e ative o sininho. Remova a barra estabilizadora. Instalar uma nova haste. Aperte os parafusos de porca à barra estabilizadora e ao suporte de suspensão. Use uma chave de caixa número 21 e uma chave combinada número 21. Aperte os parafusos de montagem das rodas. Use uma chave digestão para semel corner. Aperte os parafusos de amizamento da barra e ative a barra estabilizadora. Use uma chave combinada número 21 e uma chave neutron innando parte de sua sou paravenue avpile na pera CDU. Instale a roda. Obrigado por assistir ao nosso tutorial. Se gostou deste, clique no botão gosto e compartilhe com os seus amigos. Tenha um bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho